A moça bonita da praia, eu vou afiar A moça do meio da tarde, de um túmico azul A pele de julho, a pele da vela da tarde Seus homens assustam a paz, na tarde de um túmico azul A pele de julho, a pele de julho, a pele de julho A pele de julho, a pele de julho A pele de julho, a pele de julho, a pele de julho 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 Amém.